E essa maluquice aqui, hein? Entendo o que está acontecendo na CBF. Pegando o post lá da TNT. Edinaldo Rodrigues é afastado da presidência da CBF em decisão da justiça. José Perdiz, presidente do STJD, é apontado como presidente interino da CBF. Edinaldo decide recorrer de seu afastamento na justiça. CBF é pressionado a realizar eleições para a escolha de um novo presidente em até 30 dias. FIFA monitora a situação por possível interferência de esferas fora da instância esportiva. Possível punição da FIFA envolve até exclusão da CBF, times e seleções de competições FIFA, incluindo o Mundial de Clubes e Copa do Mundo. Desembargadores envolvidos entendem que não há interferência externa, pois o interventor nomeado é presidente do STJD, esfera esportiva. Cara, é uma piada. Eu não estou de sacanagem, não. Futebol brasileiro é uma piada. FIFA e Comebol vão analisar a situação da CBF. Punição esportiva para o Fluminense está descartada. Publicou aqui o GE. Decisão tal que retirou o Edinaldo Rodrigues do cargo do presidente, determinou a realização de novas eleições. Está sob análise do departamento jurídico da Comebol e da FIFA. As entidades vão estudar o contexto, personagens, enfim, para se certificar de que não houve interferência externa. Cara, vamos falar a verdade? A gente sabe, e tem sido já noticiado, que nomes como... Primeiro a gente tem que lembrar qual foi o contexto que o Edinaldo assumiu o comando da seleção, né? No caso, o comando da CBF, né? Que foi no contexto de acusações e com provas, né? Em áudio, que todo mundo escutou, de assédio do Rogério Caboclo, né? O Rogério Caboclo, pô. Que era uma parada maluca. Que também não é nenhuma duvidade, mas... Enfim, com essa... Ele até se livrou das acusações, aquela coisa toda, mas assim, os áudios, eles eram... Aquele momento ali, definitivo, para que ele não ficasse no comando da seleção. Aí, marco o Paulo Del Nero, Ricardo Teixeira. Eu não sei como é que conseguiram ficar dando palanque para esses caras. E aí, o futebol brasileiro... Todo mundo sabe disso, desde que o mundo é mundo, né? O futebol brasileiro é comandado por pessoas que não fazem a mínima ideia do que fazem lá dentro, né? Mas não fazem a mínima ideia. Tudo que aconteceu aqui é porque tinha um termo de ajustamento de conduta, que foi lá celebrado entre a CBF e o Ministério Público. E aí, a decisão anulou a validade desse TAC, como falam. E aí, agora, vamos ter uma nova eleição em 30 dias. Assim a gente imagina. O Edinaldo fazia um bom trabalho no comando da seleção? Não. No comando do futebol brasileiro? Era mais do mesmo. Mais do mesmo. Eu quero saber o que a CBF faz, efetivamente. Na moral mesmo. O que que a CBF faz, bicho? Pelo bem do futebol brasileiro. O Alpaca, a negócio, fala assim, mas isso aí que estão fazendo é cara de golpe. É golpe também. Não tem nenhuma dúvida disso. E vocês querem que eu fale uma coisa pra vocês aqui? Eu já tô escutando que o cara vai cair tem pelo menos duas, três semanas. Vai cair. Vai cair. Vai tomar o golpe. Vai tomar a pernada. As pessoas têm falado isso. A gente que tá no meio do futebol, a gente tem escutado isso. Agora, eu não entro na questão política da coisa porque eu não tenho todos os acessos. Eu não entro na questão jurídica da coisa porque eu não tenho o conhecimento legal. o que a gente sabe e que funciona é intervenção da justiça comum. Com o Carlos Gil, de Edinaldo Rodrigues, fora desse... Intervenção da justiça comum. Começou um áudio do nada aqui? É, J. Félix. Não foi tão ruim mesmo pro futebol do Rio, não. Ah, Rafael falando do Carlinho Tchelotti aqui também. Bem, vamos... Então, só pra eu continuar, porque acabou vazando um áudio ali. Não tem problema, não. O... O... Só pra eu retomar minha linha de raciocínio. Então, eu não tenho conhecimento jurídico e nem o político pra fazer uma análise que seja ainda mais profunda. Mas o que eu asseguro a vocês é que tanto o COI quanto a FIFA eles realmente punem os países cuja justiça comum interfira na esfera esportiva. É assim no COI quando teve... Agora foi Guatemala, por exemplo, no Pan-Americano. Não tinha atletas sob a bandeira da Guatemala porque houve uma intervenção federal lá no Comitê Olímpico guatemalteco. E vai ser assim caso efetivamente fique comprovado uma interferência da justiça comum na CBF. Se isso realmente acontecer é que a gente olha e fala assim Ah, mas o Brasil tem muito peso pro futebol. O Brasil... A FIFA não pode viver sem o Brasil, gente. Você acha mesmo? Que a FIFA não pode viver sem o Brasil numa Copa do Mundo? Porra! E vocês acham que não vai existir uma pressão gigante de todos os concorrentes do Brasil pra que o Brasil caso exista essa... essa interferência do Brasil não seja punido? Porra, é lógico. É lógico que isso vai acontecer. Mas eu acho difícil. Acho difícil que aconteça essa punição até porque todos os envolvidos vão tirar o pé. Na hora que tiver o cu na seringa vamos falar a verdade aí aí é Ministério Público tirando o pé quem tá processando na justiça comum tira o pé. Mas eu quero só retomar aqui dois pontos. Um que foi levantado pelo Rafael. Obrigado pelos 21 meses aqui comigo. Carlos Antielotti. Não vem mais, né? Se caiu o cara que tava negociando com o Carlos Antielotti a não ser que ele tenha um pré-contrato que não é o caso, né? Só pode assinar a partir de janeiro. Carlos Antielotti não vem mais. Quem vai comandar a seleção? O que fez o campeonato brasileiro ele é gerido hoje em dia pela CBF porcamente, né? Gramados irregulares a toda direita. Arbitragem horrorosas e a CBF não consegue melhorar isso. Sabe? uma falta de cuidado com o campeonato a ponto de você terminar um campeonato no meio de semana. Você terminar um campeonato brasileiro numa quarta-feira às nove e meia da noite é um escárnio. Sem sacanagem. É uma sacanagem. É uma putaria. Só falando assim de um torcedor do futebol. Ah, tem férias depois de ter campeonato estadual, meu irmão. Depois que você veja os estaduais. Identidade visual do campeonato não existe. como lembra aqui o Gustavo Almeida. Então tem quase nada. Não tem quase nada. Tudo é culpa do Edinaldo? Não. Isso acontece há anos. Mas o Brasil não tem ninguém que comande o futebol brasileiro. Não é só o futebol as entidades esportivas do Brasil de maneira geral. Ficam ao Deus dará jogadas ao vento e a CBF é só mais uma. Quem vai assumir a seleção brasileira? Pensando do ponto de vista de treinador. Quem vai assumir o comando da CBF? sempre pode piorar, tá? É isso que eu tenho que dizer pra vocês. Sempre pode piorar. Você acha o Edinaldo ruim? Eu não ficaria nem um pouco surpreso se viesse outro pior. Como aconteceu em vários momentos em troca de presidência na CBF. É uma politicagem absurda, né? bizarro.